E aí a Copa da Inglaterra para vocês, edição 2019-2020, não é a Premier League nem campeonato inglês, Copa da Inglaterra, o jogo, ah, é um nome esquisito, é o Cromary Rovers e o Manchester United, The United, 6, 6, 6, 5 more 1, ok, 6 a 1 em cima do Cromary Rovers, né, após duas derrotas, o United se recupera na temporada e goleia por 6 a 0 na Copa da Inglaterra, bem, venceu o Cromary Rovers, quem é Cromary Rovers aí? É um time da terceira divisão da Inglaterra, ok, mas com essa vitória, simples de 6 a 0, simples, né, ele foi para as oitavas de final da competição, e a equipe vinha de resultados ruins pelo campeonato inglês, né, bem, o United vinha de duas derrotas seguidas aí, ambas no campeonato inglês, foi para o Liverpool e para o Burnley, neste domingo o compromisso foi pela Copa da Inglaterra, e o resultado foi bem diferente do que as outras duas últimas partidas, né, goleada de 6 a 0 em cima do Cromary Rovers aí, time da terceira divisão local aí, né, com essa vitória o United garantiu a sua vaga, a sua participação nas oitavas de final da competição, né, os gols foram marcados por Harry McGeer, Diogo Dalot, Jesse Lingard, Phil Jones, Anthony Martial e Mason Gray-Ruby, aí, né, foram esses os craques que marcaram 6 a 0 aí no estádio Peyton Park, ou seja, cada um teve chance de marcar um gol, foi uma democracia de gols, tá, para não deixar ciúme, ah, você marcou dois, eu fiz um, não, então, vamos lá, quem quer fazer gol aqui? fizeram uma rodinha assim, quem quer fazer, eu quero, pronto, vocês querem fazer gol, 6, pronto, deixou cada um fazer um golzinho aí, para não ter briga. E o domínio do United, né, foi traduzido justamente na estatística total, além dos 6 gols, 72% de posse de bola, 25 finalizações contra apenas 12 do rival, 19 chances reais de gol criadas contra apenas 8 do Cromary Rovers. Então, domínio absoluto do United aí, que passou aí para a próxima fase. Uma curiosidade sobre o 6º gol do United aí, ó, foi marcado por Mason Greenwood aí, foi décimo gol dele na temporada, com apenas 18 anos de idade, Greenwood balançou as redes no inglês, na Copa da Inglaterra, na Copa da Liga Inglesa e na Liga Europa. Pense um garoto que quer fazer gol esse Greenwood aí, rapaz, né, bem, a função dele tá lá. Ah, e quem vai jogar com quem é nas oitavas de final? Sorteio das oitavas só amanhã, segunda-feira. Aí vai pegar todo mundo, sortear, para ver quem vai enfrentar quem. Uma coisa eu digo, vai ter já jogo pegado nessas oitavas, que muito time aí, né, é considerado, é bom, né. Um time de primeira contra o time de terceiro, outro jogo é um time de primeira contra o time da quarta, outro jogo é um time de primeira contra o time de segunda. O time de primeira tá passando, então vai ser bom para quem gosta de futebol, porque as oitavas de final da Copa da Inglaterra vai ser um grudunhado, pegado, ok? Bem, a notícia aparece aqui, eu mando de volta para vocês aí. Valeu, galera! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho